Ô amigo, desculpa, desculpa. Ô, tome mais cuidado aí. Ô Piazão, tem uma carteira caída aqui, será que não é tua? Ô, será que é minha carteira que ficou aí? Ô, tava caída aí, acho que é tua. Olha, acho que é minha mesmo. Tem que tomar cuidado com as outras coisas. Ei, ei, mas cadê meu dinheiro que tava aqui? Você pegou? Ah, mas eu te avisei que tava aí, agora você tá me acusando e eu não peguei nada. Não, mas eu olhei antes de sair de casa, o dinheiro tava aqui, só pode ser você que pegou. Ah, você quer me revistar aqui então pra ver se eu tô com dinheiro, eu não tenho nada aqui. Ah, mas eu vou mesmo. Viu, não tem nada? Mas o que que você fez com o meu dinheiro, cara? Não, mas você me revistou aqui, você viu que não tem nada, eu não sei de dinheiro nenhum. Mas só pode ter escondido esse dinheiro, cara. Mas você já me revistou, escrevendo na minha cueca, você já viu que não tem nada comigo aqui? Mas eu não sei o que aconteceu, mas você pegou meu dinheiro. Ah, cara, você tá loucando, e bem no fim, você nem tinha dinheiro. E passar bem também. Olha o ovo, quem quer comprar o ovo? Opa, bom? Opa, bom? Quantos ovo o senhor tem ainda aí? Tem 32. E quanto o senhor me faz pra eu ficar com tudo? Dá duas, duas e meia, eu passo 25 pra você. Então beleza, vou ficar com tudo então. Então só vou embalar tudo numa caixinha pra você. Olha, caiu o coisinho do senhor aqui. Vou pôr numa caixinha, fica mais fácil de você levar. Olha, eu vou pagar o senhor com 50. Pior que eu não tenho troco pra 50, não tô sem nada de dinheiro. Não, mas não tem problema. Pode ficar com troco, vou dar 50 pro senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado então. Deus abençoe nós tudo. Mas achei tudo o meu dinheiro que eu tinha perdido. Obrigado, meu Deus. Olha o ovo, olha o ovo. Quanto que tá o ovo? Tá dezão, uma dúzia. Então vou querer uma dúzia. Então tá bom, vou arrumar numa caixinha pra você. Olha lá, aquele jaguara passou a mão no dinheiro do senhorzinho. Eu vou arrumar na caixinha pra você levar. Só não tem a sacolinha, não tem problema. Eu tava vendo aqui, moço, mas acho que hoje eu não vou levar ovo, beleza? Mas leve, porque eu vender, daí quanto mais antes eu vender, mais rápido eu vou pra casa. Porque eu tô com muita dor na escadeira. Não, mas é que eu lembrei que a minha mulher, ela gastou o dinheiro aqui e eu tô sem nada aqui. Outra hora eu passo a pegar aí. Mas pode levar o ovo afiado mesmo, outra hora você me paga. Não, mas deixe quieto, outro dia eu levo o ovo do senhor, beleza? Mas quer ver, eu vou dar um jeito nesse caboclo aí. Olha o ovo, olha o ovo. Ô meu amigo, você vende ovo por unidade? Eu vendo, só não tem a sacolinha. Você leva na mão e é um real cada um. Então me veja meia dúzia. Vou fazer uma receita de bolo. Tá aí, dezão. Vou ver até o troco aqui. Ué, cadê meu dinheiro daqui? Tava tudo meu dinheiro do mês aqui. Meu amigo, não vou até eu troco pra você. Ah, não tem problema. Fica pra outro dia. Pra hora eu passo aí e pego daí. Beleza? Até mais. Nossa, tava tudo o dinheiro aqui. E agora o que eu vou fazer? Nossa, achei tudo o meu dinheiro que eu tinha perdido. Obrigado, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.